Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Alimai Um vídeo de hoje, galera É uma rotina da tarde Olhando se tem tarefa de casa para fazer Mas antes de começar esse vídeo Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram Que é Família da Ryan e Lima da Ryan Oficial Então, bora começar esse vídeo Porque tá muito legal, galerinha Então Vamos começar, gente Vamos olhando os cadernos Não, os cadernos não, né, gente O caderno Calma aí, galera Vamos olhando aqui Se a gente tem tarefa de casa Sim ou não Calma aí que eu vou colocar aqui vocês Rapidinho Gente, eu só uso um caderno antes de usar vários cadernos Mas é Gente, é porque é muito difícil ficar tirando todos os cadernos todo dia E tem que colocar e é isso Então vamos lá, né, gente Vamos aqui ver logo na matéria de ciências Vamos ver se tem alguma coisa para fazer aqui Tem Tem tarefa de ciências para fazer Então vamos fazer Vamos fazer aqui no meu tablet Olha, gente Vamos ligar aqui ele E partiu fazer tarefa Acabei de fazer tarefa de ciências Procurando aqui, né, gente Próxima tarefa para a gente fazer Vamos ver se tem Gente, eu tenho que terminar de fazer um desenho Que eu comecei Não terminei Eu vou terminar ele, gente De qualquer jeito Porque sinceramente eu não sei desenhar Era para a gente se desenhar Olha aqui O meu cabelo, vocês estão vendo como é que ele é Não é assim, ó Olha o lapiso que é para trás Tipo, meio cacheado, meio andulado Ele é assim Aí o meu desenho ainda Deixa eu focar aqui para vocês Calma aí, gente Ficou assim E é isso Agora a gente vai ter Calma aí Agora a gente vai terminar esse desenho De qualquer maneira mesmo Vou pegar com borrachinha Porque a gente tem internet E essas coisas simples Sabe, gente Vamos apagando aqui E aqui Calma aí, gente Calma aí, galera A gente tem que apagar logo Esse desenho aqui todinho Praticamente E eu não sei como é que eu vou fazer aqui o olho Acho que eu vou fazer um olho fechado aqui É, gente Ficou um olho fechado mesmo E agora é só fazer aqui o cabelo E aí, gente Ficou assim Ficou da gente Ficou horrível Calma Eu fiz o seu ajudar a vocês Vou diminuir aqui, gente Esse cabelo aqui, galera Calma aí, pessoal Porque ficou, sei lá Muito volumoso Meu cabelo nem é Olha aqui como é meu cabelo Nem é do meu mesmo Assim Vamos apagar aqui, né, gente Tarefa aqui de artes Você se desenhar Como você se vê Gente O meu modelo tá no meio Não liguem, galera Agora é só a gente consertar aqui Vamos só dar uma ajeitadinha aqui assim Aqui assim Aqui assim Juro Juro, isso aqui não parece Parece qualquer coisa E é isso, gente Vamos se desenhando aqui Fazer até um balão aqui E eu vou escrever aqui Eu Sendo que não sou eu E é isso, gente Gente, olha aqui como foi que ficou Não parece eu, gente É sério Assim é a almofada de unicórnio Mas Olha isso daqui Não parece eu Gente, não parece eu Gente, é sério Isso aqui não tem nada a ver comigo É, e vai ficar desse jeito mesmo Vou colocar aqui Mais nada Vamos fechando esse aqui E não guarda, gente Porque agora Sinceramente Esse boneco pode parecer tudo Menos eu Não tá aparecendo comigo Fiquei decepcionada agora E é isso, né Então esse foi o vídeo Eu espero ter mostrado E se tiver mostrado Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Vamos guardando aqui Nossa mochila antes Pra me dizer um tchauzinho Pra vocês Calma aí, galera Calma Gente, juro que eu vou comer Vou suar carne no chão E não esqueça De ativar o sininho Dar as notificações E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma